E esse frio, você acorda sorrindo assim? Bom dia, filho. Muito lindo, olha. Fica do ladinho, que Deus. Chegou. Vou brincar muito hoje. Vem na caninha. Fazendo. Você vai dar entrevista? Fala que aqui está 7 graus. Fala, e você está feliz. É? Está dando glória, está dando graças a Deus que tem que fazer aqui. É, filho? Bom dia, que Deus abençoe a todos os seus amigos. É? 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 Todos aqueles que precisam aquecer o coração, talvez, não é o corpo, né? Obrigada, Jesus. Bom dia para todos. Quer mandar um beijo para todos? Quer fazer um desejo, por quê? É? Ali, olha ali, olha ali, Fala. O que você quer? Tirar meia? Não. Esse desejo não vai ser atendido. Não, não. Brilhanna, você acorda com esse penteado pica-pau? É? Olha lá. Então vai brincar. Isso, brinca. 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 Tá frio? Eu vou ser feliz assim. Que coisa linda. Ai, Deus. E penteado? Pica-pau. Isso. Estamos felizes por quê? Deus é conosco. Deus é contigo também. Um grande beijo. Tchau. Tchau.